Quando a Virgem Maria de Aquita advertiu sobre os últimos tempos da Igreja e do mundo. Em outubro, agora, meus irmãos de 2023, completam-se 50 anos da última mensagem de Nossa Senhora de Aquita, a irmã Agnes. Nossa Senhora de Aquita é uma das aparições mais impressionantes do século XX. Três mensagens de Maria a uma religiosa a partir de uma imagem de madeira, que suava sangue e chorava. Suas advertências sobre os últimos tempos nos lembram a necessidade da penitência e da oração. As revelações de Nossa Senhora, a irmã Agnes Sasagawa, são compostas por três mensagens, comunicadas em diferentes meses do ano de 1973, e ocorreram em um convento em Akita, no Japão, de onde vem o nome da devoção. Além das mensagens, que são o núcleo de manifestação mariana, houve também alguns acontecimentos extraordinários. A irmã Agnes recebeu uma ferida de origem sobrenatural, em forma de cruz na sua mão direita, e foi curada de forma inexplicável da surdez que tinha. Mas, por outro lado, a imagem da Virgem ofereceu um testemunho importante do sentimento que acompanhava as manifestações marianas. A escultura, esculpida em madeira, suou sangue e chorou em 101 ocasiões, durante seis anos, desde o dia 4 de janeiro de 1975. As mensagens da Virgem de Akita foram aprovadas, no dia 22 de abril de 1984, pelo Bispo de Nigata, no Japão. Primeira mensagem, no dia 6 de julho de 1973. Nesta primeira manifestação, a Virgem de Akita disse à irmã Agnes, Além disso, Nossa Senhora ensinou a religiosa uma oração para pedir perdão pelos pecados que ofendem gravemente a Deus. Deus, Sacratíssimo Coração de Jesus, verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia, te consagro o meu corpo e alma, para ser inteiramente uma com teu coração, sacrificando a cada instante em todos os altares do mundo, e dando-vos louvores ao Pai, implorando pela vida do teu reino, rogo que recebas esta humilde oferenda do meu ser. Usa-me como quiseres, para a glória do Pai e a salvação das almas. Santíssima Mãe de Deus, não permitas que jamais me separe do teu divino Filho. Rogo-te que me defendas e proteja, como teu Filho especial. Segunda mensagem, no dia 3 de agosto de 1973. A advertência do próximo castigo. Muitos homens neste mundo, infligem o Senhor. Desejo que as almas o consolem para suavizar a ira do Pai Celestial. Disse a Virgem de Akita, irmã Agnes. Afim de que o mundo conheça a sua ira. O Pai Celestial está se preparando para infligir um grande castigo a toda a humanidade. Com meu Filho, intervi tantas vezes para apaziguar a ira do Pai. Previni a vinda de calamidades ao oferecer os sofrimentos do Filho na cruz. Seu precioso sangue e as almas amadas que o consolam. Formando uma corte de almas, oração, penitência e sacrifícios corajosos. Podem suavizar a raiva do Pai. E a última mensagem, no dia 13 de outubro de 1973. A tribulação da igreja. A última revelação da Virgem de Akita. Volta a divertir sobre o castigo que será enviado à humanidade. Caso ela não se converta. Como lhe disse, se os homens não se arrependerem e melhorarem. O Pai infligirá. Um terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio. Como nunca antes se viu. Fogo cairá do céu. E acabará com grande parte da humanidade. Tanto os bons quanto os maus. Sem perdoar nem sacerdotes e nem fiéis. Os sobreviventes ficarão tão desolados que invejarão os mortos. A única arma que restarão serão o rosário e o sinal que o meu filho deixou. Recitem todos os dias a oração do rosário. Com o rosário rezem pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Além disso, a Virgem de Akita mostra sua preocupação pelas divisões, provas e perseguições que atravessarão a igreja. A obra do diabo se infiltrará, inclusive na igreja, de tal maneira que se verá cardeais se opondo a cardeais. Bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão depreciados e encontrarão a posição de seus companheiros. A igrejas e altares saqueados. A igreja está cheia daqueles que aceitam compromissos. E o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que deixem o serviço ao Senhor. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados aumentam em número e gravidade, não haverá perdão para eles. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza.